Esse tema que já gerou uma certa polêmica aí em função do entendimento da proposta da Administração Municipal aqui de Cachoeira do Sul com relação às estradas do interior. Do meu lado está o secretário de governo, a gente vai tentar clarear um pouco esses detalhes do decreto que limita o trânsito então durante o período de chuvas e também estratégias que a própria Secretaria de Interior junto com a Secretaria de Governo e a Administração Municipal de uma maneira geral pretende adotar em parceria com as empresas aqui de Cachoeira do Sul, principalmente visando as estradas do interior. Vamos começar pela questão do decreto. O decreto não é só para preservar as estradas do município, porque vocês veem que muitas BRs estão interrompidas ou parcial ou totalmente, pontes também interditadas pelo trânsito em função do excesso de chuvas que desde o início do mês de setembro atingem não só o nosso município quanto o estado. Hoje nós contabilizamos em alguns locais do município praticamente 500 milímetros de chuva no mês de setembro e isso equivale até para a população entender praticamente quase a metade do índice pluviométrico do ano e isso ocorreu em praticamente 20 e poucos dias. Então, em função das estradas não terem a condição, terem muita umidade e esse trânsito muito intenso e em virtude de também o município de Encruzilhada ter um decreto com as mesmas características, o que estava acontecendo? As empresas que têm florestas na região sul, vamos dizer, do município e nos municípios vizinhos estavam fazendo o corte das madeiras, por exemplo, no município de Encruzilhada e como Encruzilhada tem o decreto que proíbe o trânsito de veículos pesados, esses veículos, esses caminhões e bitrens, diga-se de passagem, eles estavam saindo pelas estradas do município. Então, nós não tínhamos mais condição de trafegabilidade não só para os caminhões que fazem esse transporte pesado, quanto para veículos leves, principalmente, transporte escolar, algumas situações de emergência como ambulância, algumas situações que não ocorreu, mas até a corpo de bombeiros, nós não teríamos como transitar nessa cidade. A única maneira que a gente achou de imediato para evitar ou inibir o abuso do transporte dessas madeiras nas nossas estradas foi a publicação de um decreto, certo? E um decreto, ele é válido por 30 dias, né? Ele vai ser permitido o trânsito 24 horas após cessar chuvas. Depois dessa conversa, principalmente como eu citei, que a empresa Todesmad era uma das que mais se manifestaria, a princípio, pela limitação do trabalho, porque trabalha justamente com esse tipo de carga mais pesada e tem um acesso ali específico também por uma estrada que precisa escoar sua produção, vocês tiveram um encontro e afinaram algumas questões, né? E depois também se trabalha com um plano de recuperação das estradas passado esse período de chuva. De antemão já prevíamos que nós teríamos que ter alguma alternativa para a empresa Todesmad, né? Todeskin, né? A empresa, ela tira das florestas do município a madeira bruta e leva para a sua serraria para fazer o beneficiamento da madeira e depois tira da serraria, vamos dizer assim, até 290, as tábuas, né? Então o que acontece? A Todesmad hoje, nessa situação, ela também se encontra, né? Em alguma característica também do decreto, porque o decreto diz que todos os produtos agrícolas, né? Que eles necessitam de secagem, né? Que eles necessitam de um tratamento e eles têm um prazo para que isso seja atendido e eles podem transitar nas estradas. Ou seja, apesar de a gente não ter muito essa ligação de que madeira é um produto agrícola, mas madeira é um produto agrícola, a tora, depois dela cortada na floresta, ela tem de 3 a 4 dias para chegar na serraria para que ela sofra um processo de secagem para depois ela ser serrada, né? Então, na realidade, ela está enquadrada também no nosso decreto, o trânsito disso. E uma característica também com a parceria que a Todesmad tem com o município de Cachoeiro do Sul, eles também fazem e nos auxiliam muito bem na manutenção das estradas que eles usam e principalmente nas estradas que eles usam de uso restrito da empresa, né? Então o que ficou acordado com a Todesmad? A Todesmad vai colocar também suas máquinas nesses trechos que são mais críticos, né? E já estão desde ontem fazendo esse trabalho, né? São retoscavadeiras, são motoniveladores, são tratores, são caminhões caçamba e o município também vai colaborar, vai fornecer o material que seriam pedras, né? Algum outro tipo de material para manter a conservação dessas estradas, né? Então ontem tivemos uma reunião, inclusive com a diretoria, os conselheiros da Todesmad que vieram da matriz, né? Fizemos uma reunião e está tudo certo, a Todesmad continua desempenhando suas atividades normalmente. Passado esse período de chuva, que a gente não imagina quando vai cessar as previsões indicam que nós teremos uma primavera aí bastante chuvosa tem um plano de recuperação em parceria com todas as outras empresas que atuam no interior? Isso, hoje as duas principais empresas que atuam no município na extração de madeira é a Todesmad, né? E a CMPC, né? Que tem grandes áreas de floresta As duas empresas, elas rotineiramente, quando elas fazem uso das nossas estradas municipais elas auxiliam já na manutenção das estradas CMPC, por exemplo, se ela vai tirar em uma determinada localidade, vamos dizer, no Barro Vermelho eles já montam uma infraestrutura, uma logística que eles têm em determinados pontos até material eles têm pedra, eles têm areia, eles já têm máquinas que fazem a manutenção das estradas, né? Isso não de agora, já de bastante tempo E a Todesmad, da mesma maneira Então, o que nós também acertamos nessa reunião de ontem? Que nós vamos chamar para depois, né? Que amenizar essa situação de chuvas intensas, né? A Todesmad, a CMPC, a empresa Rodem, né? A Tanac e outras empresas que usam, né? E até alguns produtores rurais que usam de maneira mais intensiva, vamos dizer assim as nossas estradas do interior, para que a gente reúna forças, né? Cada um com a sua capacidade ou operacional, ou de infraestrutura, ou de insumos, né? Pedra, areia, etc. Para que a gente faça, em determinados trechos, que nós temos conhecimento que são críticos, né? Façam uma reestruturação da estrada Em determinado trecho, que a gente sabe que todo ano tem um atoleiro A gente tire, remova aquele material daquela estrada E que ela não sofra tanto, então, quando tem um excesso de chuvas Que ela consiga se manter com uma manutenção mínima E que ela não sofra tanto, então, quando tem um excesso de chuvas Que ela não sofra tanto, então, quando tem um excesso de chuvas Que ela não sofra tanto, então, quando tem um excesso de chuvas